Oh, rei da serva, seja bem-vindo ao meu escritório, é verdade, good boy, good boy para mama Zunga, Zunga, olha, seja bem-vindo, estão em casa, olha, aqui em Moçambique está surgindo boata de dizer que rei da serva com good boy, não estão se entendendo, aqui é o outro circuito, fogo a fogo, é verdade, é verdade, ele é rei da serva, começou muito tempo, sim, Mas eu também sou um ponto que dá pra ser agora, então eu vou bater, mano, isso que eu devo ter a confirmação, como eu vou gostar, Mário Zero, cada um música dele aqui, freestyle, tá vendo como aquela música, Stop, stop, English, play, Olha, família, não perca esses projetos aqui, o rei, good boy, rei da serva, com o link de choro, o vovô Chimanezino vai resolver tudo, só com essa bandeira, não vem pra ficar, vem pra resolver os vossos problemas, olha, a partir de hoje, vocês estão batendo aqui em Moçambique, você é good boy, rei da serva, a partir de hoje tem que haver entendimento, O computador está aqui, é de ver quem é fudido, O rei da serva, vai dar um pouco, O rei da serva, vai dar um pouco, Good boy, eu tenho nome de Ryan, Ok, O rei da serva, Pai, manda para dentro da sala de ruconeira, estou a ver aqui, Good boy, Ai, 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 estou a ver, Good boy, good boy, você, não é você? Sim, sou eu, Ah, onde conta a menina? Estou a ver, Sim, sou eu,